Deixa eu passar um paninho aqui, porque o Mister fez 3x0 fora de casa contra um time do Big Six, Tottenham, né? Deixa eu passar um paninho aqui porque acertou, agora o Manchester United é o melhor time do mundo. Agora o Mister Soukser vai dar certo no Manchester, agora vai ficar tudo lindo, ganharemos a Champions e etc. Não, aqui no meu canal não, ainda continua com a opinião que o Soukser é fraco, o Soukser e o Manchester United venceram um time totalmente desorganizado, um time sem brilho, um time sem força, que é o time do Nuno Espírito Santo, quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. Não me iludo, a torcida do Manchester no estádio estava iluda, os caras estavam cantando para o Soukser, mano. Eu não estou, solta a vinheta. Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui está tudo beleza. Meu nome é Thiago Perino e eu falo sobre o futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Começou com lag, né? Deu lag na introdução aí, galera, mas agora já acertou. Está tudo certo, está tudo bonito. 3x0 para o Manchester, fora os ameaços contra um Tottenham totalmente em caos, né? O time do Tottenham está uma bagunça gigantesca. Galera, não conhece o meu pós-jogo? Aqui é o melhor pós-jogo do Manchester no YouTube brasileiro, hein? No YouTube brasileiro é o melhor pós-jogo do Manchester. Pelo menos eu não conheço outro, hein? Se conhecer outro, galera, deixa nos comentários até para a gente fazer uma parceria aí, tá? Manchester United é aqui com o Perinão. Então, se gosta do Manchester ou gosta de futebol ou simplesmente gosta do jeito que eu faço, galerinha, gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, botãozinho aqui embaixo, botão inscrever, rápido, fácil e de graça. Clicou, já era. Pode ativar o sininho para receber as notificações, pode me seguir nas redes sociais, Instagram está aqui embaixo. Se quiser virar membro, pode virar, pode comentar, curtir, enfim. Fique à vontade aí e seja muito bem-vindo ao meu canal, fechou? Galera, logo de cara falaremos aí, vamos falar sobre o jogo. Jogo em Londres, 0 Tottenham, 3 Manchester United. Logo na escalação já vemos uma alteração, tá? Pogba, suspenso, né? Obviamente. 3-5-2, o Sokisar opita pelo 3-5-2 com a linha de trás com Lindelof, né? Lindelof, Varane e Maguire, né? Os três zagueiros, um ambissaco de um lado, Luke Shaw do outro. No meio-campo, McTomin, Fred e Bruno Fernandes. E dois centroavantes na frente, Cavani e Cristiano Ronaldo. Galera, eu vou passar primeiro os melhores momentos que foram rápidos, até eu marquei aqui como de prática os melhores momentos, ó. 23 minutos, uma boa jogada do Lucas. Meio-campo do Tottenham enfiada para o som na cara do goleiro. Acabou chutando por sobre o gol do De Gea. 32 minutos, um chutaço do Fred, tirando uma curva, saindo do gol, né? Ele bateu de esquerda com a bola, saindo do gol. Uma defesaça do Loris. Aos 38 minutos, um passe magistral de Bruno Fernandes e um golaço de Cristiano Ronaldo. De primeira, com a curva, indo para dentro do gol, né? Bola tirando do goleiro. Um golaço, um balaço do CR7. 53 minutos, é um lance crucial para a partida, que eu vou comentar mais para frente, que o Nuno Espírito Santo, técnico do Tottenham, tira o Lucas de campo. 63 minutos, um passe magistral do Cristiano Ronaldo e um belíssimo gol do Cavani. Uma cavana, cavana e cavando no estádio do Tottenham. Um golaço do Cavani, um tapa por sobre o Loris. Aos 71 minutos, ele tira o Cristiano Ronaldo, poupando, né? Para colocar o Rashford. E aí, o próprio Rashford, aos 86 minutos de jogo, fez um gol no contra-ataque. 3x0, fora os ameaços. Galera, você deve estar perguntando. Poupirinão é chato pra caramba, velho. 3x0, tá reclamando, tá reclamando, não sei o que tem, não sei o que tem. Galera, eu tô com a tabela aberta. Atualmente, o líder é o Chelsea, campeão da Champions, voando com o Tuchel, 25 pontos. O nosso glorioso Manchester tem 17 pontos. Aí está, ambas as equipes com 10 pontos. Começo de campeonato, já temos essa diferença aí pro líder do campeonato. Todo mundo sabe que o campeonato inglês é muito disputado, mas uma diferença dessa complica. Até porque o segundo e o terceiro colocados, Liverpool e City também, 22, 20 pontos, respectivamente. Então, galera, é uma distância, por isso que eu tô aqui criticando, tá? Hoje jogamos bem? Jogamos bem. Jogamos bem, mas, como eu disse na introdução, jogamos contra um Tottenham em Cacos. O time do Tottenham tá em Cacos. O Nuno Espírito Santo que fez um trabalho maravilhoso no Wolverhampton, cheio do português do Nuno Espírito Santo, e um Wolverhampton completamente recheado de portugueses. Fez um belíssimo trabalho no Wolverhampton, belíssimo trabalho. Foi contratado para o Tottenham, pra substituir o Mourinho, e faz um trabalho péssimo no Tottenham. Eu vejo de longe, acompanho, ouço, leio alguma coisa do Tottenham, mas não assisto os jogos do Tottenham, então não tinha noção do que tava acontecendo. Hoje eu tive. Um time totalmente espaçado. Os gols do Manchester, galera, o primeiro gol foi um passe magistral do Bruno, o zagueiro não cortou e o Cristiano fez a diferença. Agora, o segundo e o terceiro gol do Manchester foram falhas do Tottenham. O segundo, uma saída errada do volante dos caras. O Manchester recuperou a bola e armou um contra-ataque rapidíssimo. E no terceiro gol, o Tottenham tinha oito caras no campo de defesa, e todo mundo olhando o Matik tocar a bola com o Fred, e colocar o Rashford livre no meio de quatro, cinco jogadores do Tottenham. Então, é uma bagunça o time do Tottenham. Vê-se pelas vaias ao fim do jogo. Aos 53 minutos, ele tira o Lucas, que era o único jogador no primeiro tempo que tentava alguma coisa no time do Tottenham. O som muito bem marcado. O Lucas era o único que conseguia fazer um fuzuê na zaga do Manchester. Tentava, pelo menos. Tentava. E ele tira e coloca o Bergwijn, que nem pegou na bola. Realmente, o Tottenham precisa urgentemente acertar essas coisas. É começo de trabalho do Nuno. É começo. Não tô aqui pra falar do Tottenham, tá? Só tô explicando o que aconteceu na partida. Aí, o que eles vão ter que fazer? O problema é deles, né, velho? Aí, os caras lá, devem ter canal que fala do Tottenham. Aí, os caras procuram aí no YouTube. Não sei. Agora, do Manchester. Não gosto do Solxer. Não acho o Solxer bom técnico. Eu acho que já tá desgastado. Respeito a história dele, etc, etc. Hoje, ele tentou uma formação diferente. Foi legal? Foi legal, velho. Ganhamos. Pô, aqui pode três pontos importantíssimos. Vencemos. Beleza. Foi um futebol maravilhoso? Foi um futebol eficiente. Tottenham não jogou bem. Errou e o Manchester foi eficiente. Gostaria de levantar alguns pontos aqui de jogadores também. McTominay. Partidaça. Monstro McTominay. Jogou muito. Muito mesmo. O Ambissaka. Foi muito bem também. Raçudo, como sempre. Muito bem no apoio. Cristiano Ronaldo. Bagassou, velho. De novo. Um golaço. Um passe magistral. Cavani. Brigou. Correu. Fez o gol. Merecidíssimo gol do Cavani. Bruno Fernandes fez um primeiro tempo ruim. Até dar um belíssimo passe para o Cristiano. O Fred não gostei. O Fred para mim não tem que ser titular do Manchester. Tem que ser o Pogba. Fred não gostei. A zaga do Manchester, galera. Os três zagueiros. Eles foram seguros. Mas muito porque justificar o que eu estou falando desde o começo. Que o Tottenham foi muito mal, galera. O Tottenham foi muito mal. Para você ver que a zaga do Manchester sequer trabalhou. A zaga do Manchester United sequer trabalhou. Os três zagueiros. A bola no gol do De Gea. O De Gea não fez uma defesa no jogo, velho. O De Gea não fez uma defesa no jogo. Então isso justifica, reforça o argumento que eu estou colocando aqui. Que o Tottenham não jogou nada. Que o Tottenham está muito mal no campeonato. Está muito mal armado. E realmente se não abrir o olho aí. Não vai, de novo, nem para a Champions. Não vai nem chegar perto. Os caras vão ficar lá para décimo, para baixo, velho. Então, galera, estou feliz. Lógico, estou feliz para caramba. O Manchester vence. Só que não me iludo como a torcida do Manchester. Que está cantando para o Sox. Sei lá o que porra que os caras cantam lá. O Manchester, repito. Quinto colocado com 17 pontos. Só a título de comparação. O Tottenham, que está em cacos. Tem 15. Ou seja, os caras têm 2 pontos a menos que nós. Então não está a mil maravilhas. E agora, terça-feira, enfrentaremos o Atalanta lá na Itália. Vai ter pós-jogo do Perinão? Com certeza. Uma vitória alivia bastante a situação do time. Mas uma derrota. Volta todo aquele furdunço. Aquele fuzuê volta tudo. Beleza? Então, basicamente feliz pela vitória. Mas não estou, assim, em êxtase. Não estou iludido pelo jogo de hoje. Muito porque o adversário realmente nos deu uma mão maravilhosa. Falou, entra na minha cozinha aí. Pode comer. Pode fazer a bagunça que depois eu lavo os pratos aí. E o Manchester aproveitou e falou, pode deixar. Pode deixar. Deixa comigo ali. Papai Cris dominou a cozinha dos caras ali. Beleza? Galerinha, assistiu o jogo? Não assistiu? Pode comentar aí o que vocês acharam. Estão iludidos com o Soxer? Não sei não. Quem torce para o Tottenham aí deve estar putaço, hein, galera? Fique à vontade para comentar aí também. Deixa o like. Se inscreve caso não seja inscrito. Um muito forte abraço do Perinão. Tamo junto.